Você iria para a Vênus? Bom, um dos fundadores da Ocean Gate, a mesma empresa do submarino que implodiu no Oceano Atlântico, tem essa intenção. Vamos ver agora os detalhes dessa história. Um dos cofundadores da Ocean Gate, Guilhermo Songline, não desiste de projetos ousados e agora almeja levar mil humanos para viver no planeta Vênus até 2050. A empresa é responsável pelo submersível que implodiu com a tripulação dentro numa expedição aos escombros do Titanic no final de junho. Especialistas não veem com bons olhos a ideia devido às condições atmosféricas adversas do planeta. Além de ser o mais quente do sistema solar, a atmosfera é rica em dióxido de carbono e chuvas de ácido sulfúrico. Como se não bastasse, a pressão atmosférica é 90 vezes maior do que a da Terra, segundo a NASA. Apesar dessas preocupações, Songline acredita que a humanidade poderia viver numa camada específica da atmosfera venusiana. Para isso, ele propõe a construção de uma estação espacial capaz de resistir às chuvas ácidas. E a colônia aérea poderia ser estabelecida para abrigar mil pessoas. O cofundador da Ocean Gate argumenta que a implosão do submersível Titan não deve impedir a continuidade dos estudos sobre o uso de fibra de carbono em explorações submarinas. Songline afirmou também, em entrevista ao Insider, que essa empreitada é menos desafiadora do que os planos de Elon Musk de levar um milhão de pessoas para a Marte nesse mesmo período até 2050. Hora de acompanhar o que chega de novidade na Netflix ao longo dessa semana. Vamos ver. Entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, a Netflix vai receber diversos filmes e séries em sua plataforma. Amanhã, o destaque vai para a segunda temporada de Bastard. O anime traz fantasia e aventura à tela da TV. Buscando ressuscitar o deus da destruição Antrarasex e dominar o mundo, o Exército Rebelde das Trevas expande domínios sob a liderança dos Quatro Lordes Rebeldes. Na quarta-feira, chega a segunda temporada de Heartstopper. O enredo na primeira temporada nos apresenta o romance vivido pelos jovens Charlie Spring e Nick Nelson. Charlie é um aluno dedicado, mas que tem sofrido bullying na escola desde que se assumiu gay, o que resultou em uma personalidade bastante acanhada e insegura nos últimos tempos. Já Nick é super popular e querido por ser um excelente jogador de rugby. A segunda temporada trará o desenrolar desse relacionamento. Também na quarta-feira, estreia a segunda parte da segunda temporada de O Poder e a Lei. Na pior, após um acidente, o ambicioso advogado de Los Angeles, Mickey Haller, volta ativa ao aceitar um caso de assassinato.